Vale reproduzir, neste ponto, o que afirma Henry Jenkins, 2009, páginas 462 e 463. O YouTube emergiu como um site fundamental para a produção e distribuição da mídia alternativa ao Marco Zero, por assim dizer, da ruptura nas operações das mídias de massa comerciais, causada pelo surgimento de novas formas de cultura participativa. No entanto, temos de compreender o YouTube como parte de uma organização cultural maior. Em primeiro lugar, o YouTube representa um encontro entre uma série de comunidades alternativas diversas, cada uma delas produzindo mídia independente há algum tempo, mas agora reunidas por esse portal compartilhado. Ao fornecer um canal de distribuição de conteúdo de mídia amador e semiprofissional, o YouTube estimula novas atividades de expressão seja através de eventos como os debates da CNN e YouTube, seja em suas operações cotidianas. Ter um site compartilhado significa que essas produções obtêm uma visibilidade muito maior do que teriam se fossem distribuídas por portais separados e isolados. Significa também a exposição recíproca das atividades, o rápido aprendizado a partir de novas ideias e novos projetos e, muitas vezes, a colaboração, de maneiras imprevisíveis, entre as comunidades. O YouTube tornou-se um simples indicador para esses sites alternativos de produção, criando um contexto para conversarmos sobre as transformações em curso. Como se pode ver, além da influência nos costumes, no comportamento, no consumo, na cultura e nas artes, e, para além das transformações provocadas na indústria da mídia de comunicação social, inclusive na televisão, no rádio e no cinema, há um inequívoco movimento de convergência das mídias, como vem sendo percebido por inúmeros outros autores. Nessa linha, o Registro de Ladeira, 2016, página 397, é importante. Consequência da digitalização implica a convergência a partir da qual se apropria o audiovisual como um recurso de software. Nesta associação entre internet e televisão, aquilo que se restringia a um único mecanismo passa a tomar parte de um universo mais amplo. Através do streaming, uma dimensão concreta em atualização transita-se em direção à convivência da cultura com tecnologias de informação e empresas em rede.